Ei, comunicavelmente é o quê? Mas do jeito que elas gostam Eu sou o Joker, você não é, jamais será DJ Freitas, que magrinho gostosinho O nosso bando é só as peças, ela se joga emocionada Então se chega danadinha com essa cara de safada Trapado e soca forte, do jeito que elas gostam Todo tatuado, fácil, muito, ela se joga Meu boneco é violento, vou te fazer uma proposta Agacha na malicinha, sua pilantra gostosa Eu sou beijador de tatu, sou de ouro, sou de ouro Uma cinta, ela se joga, pode a troca, tem pra cá que é o fichope O santo sabe como eu sou, tu não é santa, só safada Acho que vem dos alemão, não, não, não tem vale não Mas tem resenha de bandido, e tu dança na chocha Sai igual o braço no capa Para de pula, cê para de pula, cê com a pedaquina Joga a limpe da pula, cê para de pula, cê para Pena pina, joga a limpe da pina A juca de área nobre, só que aos cria de favela Nós que fode, fode forte, a xereca dela Não vai se esquivar, não vou facilitar Meu boneco é violenta e se pegar, só pra papar Só pra ela de atar, tem você posicionado Teu bombom na minha pirota, só as garotinha tá Riquinho no beat, é pesado Chato pra caralho, hein Zero meia, recordes Tá tipo metralhadora importada O nosso bonde é só as peças, ela se joga emocionada Então se chega danadinha com essa cara de safada Safado e soca forte, do jeito que elas gostam Todo tatuado, fácil, brito, ela se joga Meu boneco é violento, vou te fazer uma pra porra Caixa na malicinha, sua pilota gostosa Eu sou beijador de tatu, sou de ouro, sou de ouro Mas isso, ela se joga pra minha tropa Tem pra cá que é o fichão Todo sabe como eu sou, tu não é santa, tá safado Mas que vem dos alemão, só pra mim só valendo a taleta Não tem baile não, mas tem resenha de bandido Perdo dança na chocha, sai igual dança no gato Para de pula, cê para de pula, cê comprena aqui Nós é o gale, virado, cê só para de pula, cê para Comprena aqui, nós é o gale, virado A juca de área nobre, só que aos cria de favela Nós que fode, fode forte, a xereca dela Não vai se esquivar, não vou facilitar Meu boneco é violeta e se pegar, papapá Só fala de agar, tem que posicionar Meu bombonado é a pirota, só a jara de agar Riquinho no beat, pesado, chato pra caralho, hein 06, recorde, tá tipo metralhadora importada